O presidente Jair Bolsonaro defendeu a regulamentação do garimpo. Se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 60% no governo de Jair Bolsonaro. O levantamento é do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. Com tudo isso acontecendo na Amazônia, o governo Bolsonaro acaba de baixar um decreto para legalizar a atividade criminosa do garimpo na Amazônia. É isso mesmo. O garimpo legal com o governo Bolsonaro já cresceu 500%. E metade hoje de todo o ouro exportado pelo Brasil é fruto das atividades criminosas e ilegais do garimpo da Amazônia. E aí, para coroar a cereja do bolo no governo Bolsonaro, em vez de fortalecer o IBAMA, estimular as entidades que preservam o meio ambiente, colocar a polícia federal, as polícias estaduais para combater o crime na Amazônia, não. O governo faz um decreto para legalizar o crime. É isso mesmo. Um decreto para legalizar as atividades criminosas que estão em curso na Amazônia nesse momento e que nós vimos aí no vídeo. Isso é o governo Bolsonaro. É por isso que nós precisamos colocar esse Bolsonaro para fora. Se você defende o meio ambiente como eu, compartilha esse vídeo.